1h15, já estamos de volta com o programa da comunidade, vai já virar o relógio 1h16 para você que está nos acompanhando agora, um idoso de 72 anos foi atropelado por um ônibus da linha 210 da empresa Via Verde, o seu Clóvis Cordeiro Cunha estava atravessando a rua quando foi atingido pelo veículo, ele teve fratura exposta e foi encaminhado para o hospital 28 de agosto, onde está internado e passa por cuidados médicos, observe que o idoso está embaixo do ônibus, é mais um acidente envolvendo transporte coletivo na capital e principalmente a agressividade do motorista enquanto dirige, aí você que é motorista pode ficar com raiva de mim aí do outro lado e dizer, mas como que o motorista de ônibus não é agressivo, não é? A maior parte acaba sendo e o resultado é isso aqui, nós noticiamos só esse mês pelo menos 3 acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo, um deles com duas mortes, duas crianças lá no União da Vitória, zona oeste da capital, que foram atropeladas e mortas pelo motorista de ônibus, ele passou por cima das crianças e só parou 10 metros depois, 1h17, está aqui mais um caso registrado na tela do programa da comunidade, ainda bem que o idoso não morreu. Destaque de polícia, Pedro Henrique Alves de Souza, de 26 anos, foi preso por envolvimento na tentativa de assalto ao restaurante Ibar japonês, mas o tabu que fica aqui na Avenida Maceió, na zona centro-sul da capital, lembra dele? Ele foi aquele que saiu ferido no abdômen durante uma troca de tiros e ficou internado durante 3 dias, agora ele vai ter que falar, agora ele sim vai prestar depoimento e vai ter que dizer quem são os outros envolvidos, isso vai servir de base para a investigação da polícia, colocar principalmente um fim nesse inquérito e saber quem são os outros envolvidos e qual é a ligação deles com esse esquema de assalto a restaurante na capital, essa onda de assalto. 1h17, 18 minutos, vamos falar do jogo de Vasco e o oeste de Itápolis realizado ontem na Arena da Amazônia, Os Vascaí uns estão dizendo que foi um jogo meio frio, eu diria que é um jogo meio morno, e o resultado a gente acompanha aqui na tela do agora, porque foi empate. Solta aí, diretor. Éder trouxe o pequeno Simval de 8 meses para acompanhar o time de coração. Desde cedo para se acostumar como pai, é minha segunda vez também, mas eu estou muito feliz de trazer meu filho. Nas arquibancadas, todos acreditavam em uma vitória. 26 mil torcedores empurravam o time carioca. É 3x0, é Vasco, mano. É Vasco, mano, é 3x0, é 3x0 para o Vasco. É, mas com a bola rolando, o que a torcida viu foi um jogo apático. As equipes pouco criavam, até que aos 19 minutos do primeiro tempo, o atacante Fábio Santos, do oeste, acertou um bonito chute. A bola bateu no travessão e na linha, mas a arbitragem deu o gol. Na comemoração, o atacante foi atingido por uma garrafinha d'água jogada das arquibancadas. Na volta do intervalo, o Vasco veio com o Daxon no lugar de Aranda e Edmilson na vaga de Max Rodrigues. O time melhorou, mas não conseguia chegar com perigo ao gol adversário. Somente aos 32 minutos, Daxon limpou o zagueiro e chutou cruzado, mas o goeiro Anderson encaixou sem rebote. Logo em seguida, o atacante Tales, como tinha pedido o torcedor, entrou em campo. E não demorou para a mudança surtir efeito. Após jogada individual, o atacante foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Vasco. Convertido por Douglas. Com o resultado de empate, o Clube Carioca caiu da terceira para a quarta colocação da Série B e ficou com 40 pontos. Já o Oeste ficou na décima quarta colocação com 27. Para quem ficou com sede de gol, vou pedir para o Cristiano Loureiro colocar as imagens do gol aí. Que é para ver se a gente se fica pelo menos um pouquinho melhor, se sente um pouquinho melhor. Tinha que ser o Tales, né? Para fazer uma pirueta daquela na área e cair. Mas tinha que ser o Tales, né, Ricardinho? O programa da comunidade está terminando aqui. Você de casa, obrigado pela audiência. Amanhã 11h20 tem mais uma boa tarde. Até lá.